A cada dia que se passa, nos surpreendemos cada vez mais com a maldade humana cometida contra o seu próprio semelhante, através das notícias abordadas pelos vários meios de comunicação. Como de costume, pela manhã, geralmente eu acordo e conecto uma rádio via internet para ouvir. Às vezes eu estou a fim de ouvir música, às vezes estou a fim de ouvir apenas notícias. E eis que hoje pela manhã, ligo a rádio e ouço uma notícia que me deixou realmente impressionado e pensativo. Notícia essa que trago a todos através deste vídeo. Antes, convido você a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Vamos à matéria? Pais surtem e matam o próprio filho de 3 anos afacadas, em Minas Gerais. Inconformado com a separação da ex-mulher, o homem atacou o filho afacadas durante a madrugada e ainda desferiu golpes contra o próprio abdômen. Um menino de 3 anos foi morto afacadas pelo próprio pai em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira, dia 7. Após cometer o crime, o homem de 28 anos teria tentado tirar a própria vida. Toda a cena foi presenciada pela mãe do rapaz, avó do garoto. De acordo com a polícia militar, o homem, que está separado da ex-mulher, havia buscado o filho para passar o domingo com ele. Em determinado momento, saiu de casa, deixando o garoto com a avó. Ao voltar, estaria transtornado, principalmente por não aceitar o fim do relacionamento. A mãe tentou acalmá-lo e ele foi para o quarto. Pouco depois, a mulher escutou gritos. Ao chegar ao quarto, se deparou com a cena trágica. O neto caído, ensanguentado, e o filho golpeando o próprio abdômen com a faca. De acordo com a polícia, antes do crime, o homem teria enviado uma mensagem de áudio para a mãe da criança, falando que mataria o filho e depois teria feito uma chamada de vídeo. Rapidamente, vizinhos apareceram para tentar ajudar e chamaram a polícia militar. Ao mesmo tempo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionado. A criança chegou a ser socorrida, mas morreu antes mesmo de dar entrada no hospital. O pai da criança foi levado para o Hospital Regional de Betim, onde recebeu os primeiros socorros e ainda se encontra internado, sob escolta policial. A mãe do garoto, que mora no bairro Alterosa, entrou em estado de choque ao ser informada sobre a tragédia. Tá aí pessoal, mais um vídeo trazendo mais uma notícia chocante, que nos fazem pensar. Até que ponto pode chegar a maldade humana? Como pode o pai matar o próprio filho para atingir a esposa, inconformado pelo fim do relacionamento? Complicado, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo do canal. Que mundo é esse? E até o próximo vídeo.